Sabe quando você se depara com uma pergunta que não cala? Fala Marquinho! Conta um pouco pra gente aí daquele filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco. Tantas vezes assistimos aí na Vila de Balbina. Um abraço! Se você nasceu na década de 80 e teve a Sessão da Tarde como um grande refúgio para conhecer filmes clássicos, com certeza já deve ter visto, pelo menos umas 10 vezes, este título. O Grande Dragão Branco, nesta sexta, na Sessão da Tarde. O Grande Dragão Branco é um filme de 1988, do gênero Ação e Artes Marciais. Foi estrelado por Jean-Claude Van Damme. Sendo que o filme foi um dos mais reprisados, não só na Sessão da Tarde, mas em todas as outras sessões também. Neste sábado, Jean-Claude Van Damme vem arrepiando com um verdadeiro demolidor se arriscando numa competição de vida ou morte. Encarando os maiores mestres de todas as artes marciais. O Grande Dragão Branco, monta a ação neste sábado, 4h15 da Tarde, na Sessão de Sábado. No filme O Grande Dragão Branco, Frank Jukes Van Damme é um militar norte-americano que consegue uma vaga no comitê, um torneio super discreto e ilegal, que reúne os melhores lutadores de artes marciais do mundo. Jackson, vai mesmo a Hong Kong? Adoro full contact, eu preciso de mais cicatrizes na cara. Mas pode morrer no comitê? Só se lutar mal. Muitos devem saber que o Grande Dragão Branco é inspirado na história de Frank William Jukes, um lutador de artes marciais que entre 1975 e 1980 participou de 329 lutas sem nunca ter sido derrotado. É, que filho da mãe! Isso é suficiente para vocês? É uma honra para nós. Muito bom. Mas tijolo, não revida. Este pode ser considerado um dos clássicos do final dos anos 80 e início dos anos 90. É um filme agradável de assistir e cômico, quando os lutadores fazem aquela cara estranha no meio das lufas, parecendo que querem ir ao banheiro. Mas não conseguem. As mais exageradas são a de Van Damme e de Bolo Yen. Vejam a cara destes elementos. Outro ponto de vista curioso do filme são as meditações de Frank Jukes. É algo bizarro para quem não aprecia as artes marciais. Isso dói só de ver fazer. A meditação é uma maneira de desenvolver a consciência mental e manter um foco. Coisa de extrema importância numa batalha. É uma coisa dolorosa de início, mas para quem já pratica há algum tempo, é uma sopa. Pratique até poder meditar sem que nada possa distrair. Para que possa sentir e não ver nada, além de sua própria energia. Que coisa, não? Em uma dessas cenas, um dos colegas de Jukes comenta Uma das cenas mais marcantes do filme é quando Frank Jukes enfrenta esse cara aqui. Outra curiosidade é que o filme não é totalmente fiel à história de Frank Jukes. No filme, Jukes conhece o mestre Tanaka quando decide invadir sua casa para roubar uma espada. Mas segundo o lutador, não foi bem assim que os dois se conheceram. Jukes, inclusive, achou desrespeitoso o modo em que o roteirista escreveu como o mestre e aluno se conheceram. Com um orçamento de um pouco mais de um milhão de dólares, O Grande Dragão Branco foi um filme que lançou Jenglo Van Damme ao estrelado. Foi bem recebido pelo público na maioria dos países em que foi comercializado. No seu primeiro final de semana, o filme arrecadou quase que 12 milhões de dólares. E sempre é muito lembrado com muito saudosismo por todos os que o assistiram. Apesar de muitos não saberem, o filme teve continuação e gerou mais três sequências. O Grande Dragão Branco 2 em 1996, O Grande Dragão Branco 3 em 1997 e O Grande Dragão Branco 4 em 1999. Só que, infelizmente, o astro Jenglo Van Damme não participou de nenhuma delas. Mas, e você? Chegou a assistir o filme O Grande Dragão Branco? Se inscreva em nosso canal, deixe um comentário e até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.